É segunda-feira, é dia de comentário de Pedro Sintelopes aqui no SEM, Jornal da CMTV. Muito boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Víamos agora um resumo da goleada do seu Sporting. Acredito que seja um adepto otimista neste início da Primeira Liga. Sim. Também, para além da goleada de ontem, tem-se visto o Sporting a jogar de uma maneira organizada e muito assente nestes seus novos valores. Algumas boas aquisições, parece, pelo menos este colombiano. Mas o que eu gosto mais de ver é esta prioridade dada aos valores saídos das escolas, que estão lá muito entre os efetivos e os suplenos. Nomeadamente aquele William de Carvalho, que é bastante bom, e outros que estão a prometer, ou talvez, espero, vamos, não é, não é, não é, não é, mas uma época um bocadinho diferente. Esperamos bem, um bocado diferente da anterior. Mas pelo menos aquilo que muitos adeptos do Sporting defendiam, a aposta na cantera e na Academia de Alcochete. Se tivermos mais tempo, voltaremos a falar também de outros jogos, desta Primeira Liga, nomeadamente o Porto e o Benfica. Para já, Pedro Santana Lopes, comecemos pela campanha das Autarques, já falta, sensivelmente, um mês para as eleições de 29 de setembro. Temos aqui uma notícia deste final de tarde. Riba aos Teves, afinal, pode ser candidato do PSD à Câmara de Aveiro. Mais uma decisão favorável. Luís Felipe Neves também pode ser candidato no Porto. Por sua vez, Álvaro Amar não pode concorrer à Câmara da Guarda. O que é que lhe parece estas decisões contraditórias dos tribunais? São consequências da inação do Parlamento, na minha opinião. Acho que o Parlamento, de facto, sou daqueles que penso, digo e já escrevi várias vezes, o Parlamento devia ter legislado, não legislou e deixou a questão para os tribunais. Como a lei é confusa, os tribunais têm diferentes interpretações. Os tribunais, muitas vezes, merecem críticas. Neste caso, eu não sou capaz de os criticar, porque acho que a culpa é do poder legislativo, com toda a franqueza. E, portanto, esperemos que o Tribunal Constitucional, e pelas notícias que vou tendo, estou convencido que até ao fim do mês o Tribunal Constitucional decide. 27, 28 de agosto, por aí, o Tribunal Constitucional arrumará esta questão num sentido ou noutro. E eu atrevo-me a vaticinar pelo rumo que as coisas vão tendo, pelo que se vai ouvindo. Vários constitucionalistas e méritos, este fim de semana, Jorge Miranda, Paulo Averro, vários outros, disseram a sua opinião. Eu acho que o Tribunal Constitucional vai acabar por reconhecer. Porque na linha de um tribunal que disse, sendo a lei confusa, a orientação deve ser a não restringir direitos fundamentais. Na dúvida, não restringir direitos. E, portanto, viabilizar as candidaturas todas têm estado em dúvida. De Presidentes de Câmara, de Presidentes de Junta, aqueles que se candidatam a juntas cujo território se juntou ao território de outra junta, e há uma nova junta de freguesia que agrupa duas ou três, uma delas onde estava o candidato, aí eu tenho mais dúvidas. A esse propósito, aliás, deixa-me dizer uma coisa que acho que ainda não foi notada. Pelas informações que tenho, há 104 Presidentes de Junta, pelo país todo, que estão nesta situação, que já fizeram três mandatos, e que se vão candidatar de novo e não viram as suas candidaturas serem impugnadas. Porquê? Quem tem estado a candidatar mais até, agora é o Bloco de Esquerda, que não se candidata nessas freguesias. E como só pode candidatar, só pode impugnar, perdão, quem é candidato, senão não tem legitimidade, quem disputa a eleição, há 104 Presidentes de Junta, neste momento, tendo feito três mandatos. Como não viram as candidaturas impugnadas, já ninguém lhes pode fazer nada. E, portanto, imagina se o Tribunal Constitucional viesse a dizer não, não podem ser. Aí, então, era muito difícil, porque gerava uma disparidade entre os que foram impugnados e aqueles que não foram. Mas este dado é objetivo. Há mais de 100 Presidentes de Junta, como não viram as candidaturas impugnadas, neste momento já estão no terreno e ninguém lhes pode fazer mal. Independente da decisão do Bloco, o Raton acredita que seja obrigatório uma revisão desta lei no Parlamento? Não, é obrigatório. A lei ficou manifestamente enviesada, não se percebe, quer o artigo dos três mandatos, quer o artigo da renúncia, e, portanto, percebe-se que a intenção era para uma coisa, mas ficou escrita a outra. Ainda hoje vem um relato na imprensa que diz que, de facto, lembra que esta lei foi aprovada no final de uma ação legislativa, à pressa, quase sem discussão. Enfim, a pressa normalmente é má conselheira e, neste caso, de facto, deu muito mau resultado. E daí, essa pressa com que tudo foi feito, o Parlamento devia ter conferido, constatado, e devia ter assumido que tinha a obrigação de clarificar o sentido da lei. Eu acho que foi um grande erro do Parlamento, já o disse, mas, enfim, olha, agora já faltam poucos dias para o Tribunal Constitucional dizer de sua justiça o tão falado Tribunal Constitucional. Pedro Santana Lopes, parece algo tipicamente português esta coisa de querer mostrar obra em pré-campanha para umas eleições. Sim, quem vai andando um pouco pelo país, eu permeando várias razões, eu trabalho, eu férias agora, vai vendo, pronto, é uma coincidência, imagina, eu estive em Lisboa, fui à Baixa por trabalho, via Rua do Ouro, pá, pronto, em obras. Estive no fim de semana na Figueira da Foz, vi uma obra na requalificação da Marginalba, depois andei a ver hoje na Neto, nas Caldas da Rainha, Cabeceiras de Basto, Moura, Nelas, Sintra, ali uma ponte entre Caluso e Amadora, Santa Marta de Penaguião, para aí fora, Mugadouro, Oliveira das Emeias, ou obras ou contratos importantes, concessões de água, Coimbra, por exemplo, tem uma data de tapetes de ruas, como aconteceu em Lisboa, à espera de um visto Tribunal de Contas. E curiosidade das curiosidades, como não se deu obra, se um comunicado à Câmara a dizer, atenção, que ainda não fizemos obra, porque não veio o visto Tribunal de Contas, mas, calhar, vamos ter que fazer obra muito em cima das eleições. O que é que isto leva? As obras até podem ser boas ou importantes, mas o facto de aparecerem sempre em cima das eleições, gera desconfiança. Eu acho que não é bom para quem as faz, não adianta nada, os cidadãos não se decidem por isso, e acho que era democraticamente mais saudável que as obras fossem, de facto, divididas pelo mandato todo. Não estou com isto a falar principalmente de Lisboa, eu acho que isto é uma coisa quase generalizada, e acho que as pessoas têm que se convencer que não é com isto, de facto, que os eleitores mudam os seus votos. Mas se ainda se faz, é porque... Exatamente, ali... Estamos a ver essas imagens de Lisboa, mas, Pedro Sustenópolis, se ainda se faz, é porque os responsáveis estão convencidos que isso pode trazer as benefícios. As pessoas fazem-se, as programam desta maneira, é porque acham que isto surte efeito. Mas eu, sinceramente, não acredito. E hoje, na Baixa, particulares que eu na rua, diziam ao Soutor, lembrou-me um dizendo, o Soutor sabe o que é que é isto agora, não sabe, e riam-se e tal. E depois outros diziam, mas é boa a obra, agora no verão do que no inverno. As opiniões dividem-se, não é? Eu, pronto, ia para uma reunião ali no edifício da Baixa, e as pessoas iam me dizendo isso. Agora, eu não tenho dúvidas de que as pessoas, quando olham para estas obras, isto é a aplicação dos dinheiros públicos, sendo a aplicação dos dinheiros públicos, deve ser criteriosamente feita, é coincidência, há mais calhar, em quase sempre acima das eleições. Olhem Lisboa, todos sabemos que houve buracos nas ruas, durante pelo menos estes dois últimos anos, calhou agora esta pavimentação toda. Eu vi a obra na Figueira da Fosca, uma obra bonita, é uma obra boa, a requalificação da Marginal, e foi inaugurada quarta-feira, com o grande conselho de José Cid. Isto é um pouco assim pelo país todo. Um pavilhão multiusos, numa destas terras que citei, Santa Marta de Penaguião, inaugurada, vai ser inaugurada 25 de agosto, exatamente. Pronto, é um pouco assim pelo país todo. Mas eu acho que os cidadãos têm a sua distância, e daqui, eu que já fui Presidente de Câmara, faço um apelo a que, de facto, haja maior divisão pelo mandato destas várias obras. Agora, que isto é assim, é generalizar. Viramos a página da nossa conversa, agora para falar da reentrê do PST, e para recordar o discurso de Pedro Passos Coelho, na Festa do Pontal. Os objetivos de redução estrutural da despesa, são mesmo para cumprir, porque isso é essencial para o futuro do país. Ora, se algumas destas medidas tiverem contingências constitucionais que se venham a materializar, não será fácil ultrapassar esta situação. Não é ao governo. Deixem-me dizer com toda a clareza, qualquer decisão constitucional não afetará simplesmente o governo. Afetará o país. Ora, esses riscos existem, eu tenho de ser transparente. Eu não posso garantir que não haja, do ponto de vista constitucional, riscos que não se possam materializar. Se eles se materializarem, alguns dos resultados que conseguimos até hoje poderão estar em causa. E poderemos andar para trás. Contingências, riscos constitucionais. Pedro Santana Lopes, o que é que lhe pareceu este discurso do Primeiro-Ministro? Olha, eu... No futebol usa-se a expressão para graxista, puxa-saco. Eu não creio de ser puxa-saco, mas eu não alinho as críticas ao Primeiro-Ministro por ele ter feito este alerta em relação a decisões do Tribunal Constitucional. Eu não me recordo quase nenhum Primeiro-Ministro que tenha estado um tempo considerável em funções que não tenha enfrentado esta situação e não tenha tido que fazer alertas ou discordar do Tribunal Constitucional. Pedro Passos Coelho falou em quatro riscos. Falou para o próprio Governo, fez um aviso aos Ministros sobre a execução orçamental de se gastarem muito é impossível cumprirmos o objetivo do déficit. Falou para as decisões do Tribunal Constitucional, falou também para a banca, que eu não vi quase ninguém salientar, disse a banca ou financia mais a economia ou então é impossível atingirmos os objetivos da recuperação da economia e falou no risco social. Se não se olhar suficientemente para os mais favorecidos pode romper-se a coesão social. Portanto, eu considero o aviso que ele fez para as consequências de uma decisão do Tribunal Constitucional legítima. Lembra-se do ano passado quando foi a primeira decisão do Tribunal Constitucional chumbou aquela suspensão dos 13º, 14º de meses e tal e depois o governo teve que ir para imposto, gerou fricções no seio do governo, foi quando começou o distanciamento do PSD e CDS e portanto, de facto, uma decisão contrária ao Tribunal Constitucional às principais metas do governo naturalmente gera contratemos. Pode ser assim, ah, mas o primeiro-ministro não devia falar nisso antes. Eu acho, como dizia hoje o Henrique Monteiro que expressa, acho que estamos numa democracia, o primeiro-ministro é livre de o fazer. Eu não gostava de fazer uma pressão, por exemplo, sobre um tema que falámos há pouco aquela questão dos mandatos dos autarcas. Assim, o Tribunal Constitucional veja lá como é que decidiu se nós temos candidato. Acho que aí era menos bonito agora. Sobre uma questão que é substancial, pode haver, de facto, vários entendimentos que é um objetivo fundamental de um programa de um governo que foi eleito estabelecer este reequilíbrio das contas públicas. A mim não me choca que o primeiro-ministro tenha feito esta alerta. Não é por isso que o Tribunal Constitucional vai sair de uma maneira ou de outra. Pelo contrário, eu vou fazer esta alerta. Se os juízes do Tribunal Constitucional porventura fossem suscetíveis a esse ponto, pudiera irritá-los e dispô-los mais contra as posições do governo, eu acho que o primeiro-ministro está como que a avisar para a possibilidade de outras medidas caso esta seja chumbada. Acho que o Presidente da República levantou, por exemplo, para o Tribunal Constitucional a questão da mobilidade dos funcionários públicos. Uma questão legítima. Nos termos em que a Constituição está escrita, não é fácil de facto adotar essas medidas. E eu compreendo aquilo que o Presidente fez. E por isso quero daqui saudar, porque a Assembleia tem poderes de revisão constitucional nesta legislatura, que os deputados do PSD da Madeira tenham anunciado que vão apresentar um projeto de revisão constitucional para disputar o projeto de revisão. Em que eles até propõem, não estou a dizer que estou de acordo com isso, que o Tribunal Constitucional, como acontece em vários países, deixe de existir e que as competências da verificação da constitucionalidade passem por uma secção do Supremo Tribunal de Justiça. Se abre o debate, Portugal precisa de facto repensar o seu sistema político de quem toda a gente diz que está tão gasto, tão velho, tão caduco, precisa de renovação, acho que é uma boa iniciativa. Portanto, isto que o Primeiro-Ministro fez, eu acho que é saudável e acho que as pessoas, como também volta a citar o Rio Grandeiro dizia, grave era se o Primeiro-Ministro não cumprir-se as decisões do Tribunal Constitucional. Na democracia, no Estado de Direito, ele tem que as cumprir e mesmo discorde delas. E o Primeiro-Ministro, ao dizer já a cabeça que discorda, ou que acha que isso é muito complicado para o país, coloca-se numa posição ainda diria mais exposta democraticamente. Ou seja, já se sabe que ele discorda, o Tribunal Constitucional se diga contra, ele insistiu que discorda, mas mesmo assim terá que cumprir e está fora de questão que não cumpra. portanto, não choca nada o que ele fez. Há duas formas, ou poderá haver duas formas de pressão sobre a decisão do Palácio Raton. Uma forma de pressão para que, vamos lá, aqueles que criticam para a escolha de ter falado em riscos constitucionais porque pode pôr em causa a política que está a ser seguida pelo Governo, como também aqueles que pedem ao Tribunal que chumbe, por exemplo, estas medidas que afetam as sociedades públicas também estão a pressionar. Tem toda a razão. São chumbos de pressões de sentido contrário, mas são. Os que pedem para chumbar e os que pedem para não chumbar. E por isso, eu não vejo em que aqui uma posição é menos legítima do que a outra. Respeito aqueles que dizem que o Tribunal Constitucional tem que deitar abaixo as medidas do Governo e respeito aqueles que dizem que o Tribunal Constitucional corre o risco se fizer isso por em causa a política do Governo. Acho que o Tribunal Constitucional deve ser, e é de certeza, com certeza, ouvir, mas indiferente a isso tudo e na sua posição tem que julgar é por critérios jurídicos e ouvir aos discursos políticos até se calhar com um sorriso nos lábios mas decidindo com a independência própria dos juízes. Mas não lhe pareceu que houve uma espécie de vi imensa no discurso de Pedro Passos como que a dizer finalmente ao fim de tanto tempo conseguimos crescer um pouco os portugueses têm mais capacidade de reagir à crise e agora uma decisão destas de teria tudo a perder e eventualmente o governo é obrigado a aumentar impostos e aí então seria tudo a perder. Acho que sim, acho que Pedro Passos escolha e julgou mas ele deve estar consciente e deve estar ciente de que não é proporcionar ao tribunal constitucional que o tribunal vai mudar a sua decisão. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele está é preparar politicamente um eventual chumbo. Eu até acho que ele não explorou suficientemente e eu o ponto se eu tivesse a fazer uma observação de discursos do primeiro-ministro diria eu se estivesse no lugar dele tinha explorado mais os aspectos positivos das notícias que recentemente surgiram sobre a economia portuguesa. Ele não explicou suficientemente aos portugueses 1,1 de recuperação do PIB ou aumento do número de negócios ou porque a questão de desemprego é mais sazonal ou não só sazonal. Há um ano também no ponto ela tinha falado na inversão da economia que entretanto só aconteceu um ano depois. Aconteceu. Ele disse 2013 será o ano mas eu acho que o facto de ter acontecido a meio de 2013 eu fiquei com a sensação que os factos lhe deram razão. Não foi no início do ano mas quer dizer também não foi no final do ano. 2013 se se confirmar a tendência atenção se se confirmar a tendência 2013 é de facto o ano em que há a inversão da tendência que se vinha verificando e o início da recuperação económica se as medidas do Orçamento de Estado não matarem estupidamente aquilo que isso significa. Ou seja se as tais medidas do corte os 2,6 ou 2,7 mil milhões de euros não matarem estupidamente estas forças de recuperação da economia portuguesa. eu acho que a troika tem que ser inteligente nessa matéria e o governo também está interessado em ser de certeza e quer ser mas os nossos criadores não podem não devem ignorar o facto da economia portuguesa apesar de toda esta castração das medidas de autoridade ter tido forças ter tido forças para ser a economia que mais recuperou neste trimestre todos os países aqui da zona euro é extraordinário isto é que eu acho o primeiro-ministro referiu mas não enfatizou suficientemente na minha opinião eu acho que é importante que eu enfatize quer perante os credores externos quer perante os empresários os trabalhadores nacionais que precisam de boas notícias de razões de ânimo para prosseguirem neste caminho. Falava há pouco que o primeiro-ministro pode estar a preparar-se para um eventual chumbo do Tribunal Constitucional mas qual poderá ser o maior desafio o maior problema para o executivo esse chumbo do Palácio Raton ou a construção do próximo Orçamento de Estado que também já há pouco já fez referência com essa questão dos cortes e olhando para dois ministérios que têm tantos grupos de pressão indirentes como por exemplo defesa e administração interna se os cortes efetivamente forem avante? Eu acho em si o maior desafio é a construção do Orçamento como referiu acho que vai ser um exercício este absolutamente é quase dantesco eu diria porque já é sempre muito difícil fazer um Orçamento mesmo em período de crescimento sei do que estou a falar como sabe quer dizer é algo dramático nenhum ministro sabe onde cortar quando estamos a crescer ora quando estamos numa crise como esta quando tem que se fazer cortes dessa dimensão é mesmo ir como é que lhe dizer à estrutura dos ministérios o que não significa que não faça falta agora eu acho que as medidas têm de facto de ser inteligentes dou-lhe um exemplo ouvi falar a propósito que fez a administração interna na fusão da PSP e da GNR aqui temos a propósito de justiça e a administração interna ouvi dizer que a ministra da administração interna defendia que as cultas deviam estar concentradas só na polícia judiciária há economias de escala há sinergias que são inteligentes independentemente destas medidas serem certas ou não há outras que são disparatadas os chamados cortes cegos são sempre disparatados agora o trabalho da reforma do estado que nós todos esperamos do ministro pauportas principalmente é aquele que deverá corporizar a inteligência nas medidas do corte duro e doloroso que aí vem é que há dois tipos de cortes na reforma do estado há o corte cego e estúpido e há o corte inteligente e consequente que possa gerar indução de desenvolvimento no futuro e portanto é aqui eu pessoalmente espero a inteligência no lado do trabalho que vai ser apresentado há quem aponte como o grande erro político deste governo essa reforma do estado deveria ter começado logo após a tomada de posse sim eu acho que o governo está a sentir isso e se pudesse tinha o feito a questão é que quem chega ao poder quando chega lá e com a emaranhada legislação portuguesa percebe que as espias intenções que tinha antes de entrar depois são muito difíceis de concretizar porque é tanto tempo até definir os trabalhadores que podem ser dispensados as necessidades vitais a audição dos sindicatos aprovar as regras da transferência para a mobilidade que uma pessoa percebe que é um ano ano e meio mínimo e até lá tem que ir buscar receita foi isso que é com as senhores de governo agora é o que devia ter sido feito sem dúvida nenhuma e foi pena que não tivesse acontecido voltamos a virar a página a nossa conversa Pedro Santana Lopes sei que também gostava de fazer uma referência a uma entrevista na TV no jornal no jornal às oito de sexta-feira uma entrevista feita por Gide Souza a Lourenço de Carvalho sim a opinião é que viu essa entrevista em direto teve curiosidade em ver depois de toda a polémica nas redes sociais como é que não vi toda só depois e sem dúvida nenhuma que a Gide Souza foi dura quer dizer eu à partida contesto o interesse daquela entrevista mas isso é o gosto de cada um de nós o critério de jornalista jornalista é que sabe agora ela foi dura sem dúvida mas o que eu gostei mais de ver e aquilo que quero referir da entrevista foi o que eu vi ontem de haver a reconhecer que não tinha estado bem e reconhecer um erro publicamente acho que isso pedagogicamente é muito bom para todos nós uma figura pública com a responsabilidade da Gide Souza reconhecer um erro em público acho que é bom para todos os profissionais da imprensa mas para os profissionais das várias profissões políticos também e outros porque é preciso de facto dignidade e humildade para o saber fazer notei que Marcelo Rebelo de Sousa apertou em certa medida mas também vi que Marcelo Rebelo de Sousa foi apertado nas redes sociais porque um ou dois uma ou duas pessoas que disseram já que apoiaram o Marcel se ele for candidato a presidente disseram ou ele apertava a Judite ou deixavam de o apoiar para a Presidente da República e Marcelo Rebelo de Sousa ele sabe tudo o que se escreve em Portugal portanto também deve ter sido sensível a isso para consumar aquele apertão que ele deu e que é inédito eu acho que vimos ontem um momento inédito enfim espero esta semana não cometer o que tinha sido demasiado incisiva sim exatamente e foi foi a Gresta ainda por cima com um jovem que deve ter sido a primeira vez que foi entrou no estudo de televisão embora ele se expôs quer dizer nesse caso é curioso estão duas pessoas que se expuseram por vontade própria e quem sabe as regras do jogo e Judite Sousa sabe ela expôs-se noutros assuntos que tem a ver com a sua vida pessoal tem sido falados e o tal jovem expôs-se muito ao convidar uma artista internacional a fazer uma festa de anos pública ao querer publicidade portanto as regras do jogo no mundo hoje são estas quem se expõe de livre vontade a mim também me custou a aceitar esta regra mas ela vale quem se expõe por iniciativa própria depois não se pode queixar por exemplo que a imprensa sinta que tem o direito de acompanhar aquilo que o próprio impôs perante a opinião pública a imprensa já tem o direito muitas vezes quando o próprio não toma a iniciativa por razões de interesse editorial ou público quanto mais quando os próprios tomam e portanto eu não quis deixar também dar esta palavra aos direitos abstenho esta regra normalmente quem está debaixo de fogo se veja alguma razão gosta de uma palavra de simpatia e eu gostei de ver ontem pedi desculpas e por isso quero fazer este sublinhado achando que ela também às vezes tem errado e tem-se posto a jeito e nós no mundo hoje temos de ter cuidado quando nos expomos muito, muito cuidado eu estou aqui olha estamos expostos à curiosidade faz parte da vida mas espero que para a semana nenhum dos dois faça assim um sermão ou outro como fez o Marcelo Rebelo de Soura a ver vamos temos ainda uns minutinhos eu gostava de voltar a falar um pouco do arranque da primeira liga consigo Pedro Santana Lopes já falou do seu Sporting o Benfica com o Jorge Jesus nunca começa bem um campeonato nunca desta vez até começou a perder faz sentido na sua ótica um ceticismo que parece reinar no universo benfiquista em relação à continuidade do Jorge Jesus ainda é demasiado cedo o Sporting do Benfica daqui a 15 dias pode ser o tudo ou nada para o técnico o que é que acha? se pode se o Benfica perder esse jogo acho que o Jorge Jesus tem o destino traçado na palma da mão como se costuma dizer agora eu não quero deixar aqui de se alinhar a responsabilidade e digo com enfim estima pelo Luís Filipe Vieira que conhece há muitos anos mas acho que ele devia ter clarificado a questão do Cardoso na vida interna do Benfica antes de começar a época porque sente-se que aquilo está a ensombrar um pouco o plantel todo há dois fatores esse e essas saídas jogadores veja o Porto vendeu o João Moutinho e o James e não sei quem há quanto tempo anos de férias arrumou a questão e agora vieram aqueles jogadores que um deles até marcou um golão Luís Filipe Vieira deixou atrasar a questão Cardoso há jogadores que estão para sair diz-se que vão para aqui vão para ali provavelmente não jogam como podiam jogar mas principalmente a situação do Oscar Cardoso o presidente do Benfica devia ter clarificado ou fica ou sai porque assim nesta indefinição vê-se o Jorge Jesus cada vez que fala disso está embarassado está incomodado e perde a autoridade perante o plantel que é o principal e depois o Jesus de facto tem um pouco uma tendência sempre a inventar eu sou fã do treinador Jorge Jesus um dia não me importava nada do Teno Sport agora reconheço que ele tem tendência para inventar faz assim umas escolhas de composição da equipa de plantel que deixa sempre as pessoas surpreendidas e às vezes quem inventa demais depois não dá bom resultado agora eu sou daqueles que acredito que ele consegue dar a volta tem um calendário que não é fácil agora tem o Gil Vicente em casa enfim ganhou na primeira jornada e depois com o Sporting e depois tem logo o arranque da Champions praticamente e portanto mas quer dizer o que se vai passar com o Jorge Jesus o Luís Filipe Vera é um presidente que já passou a vários treinadores e várias situações mas desta vez se o Jorge Jesus tiver de sair não vai ser fácil para o presidente do Benfica ultrapassar essa situação acho também como se costuma dizer pode sobrar para ele e ele tem que ter cuidado com isso mas enfim eu espero que o Benfica faça um recupero que dê luta quando for alvalado com o suporte Pedro Santana Lopes muito obrigado agradeço pela sua presença encontramos-nos para a semana para a semana se Deus quiser agora uma estreia CMTV em Sintra há uma casa de chá construída num antigo hotel de Charme o hotel V